Metaverso, experiências inovadoras e tecnologia serão alguns dos temas debatidos aqui no palco do APASNEXT no WTC em São Paulo. Serão mais de 30 palestras com conteúdo riquíssimo, principalmente para o supermercadista. O Irota em Casa a gente começou em 2020, com a menor circulação das pessoas nas lojas, veio a ideia de abrir o Irota em Casa. A gente conseguiu o projeto desde o início, com o time de expansão e com o time de TI, em 60 dias abrir esse modelo. E o que propiciou conseguir isso foi, pelo menos na nossa parte de tecnologia, foi em 2018 ter tido a ideia já e apresentado um projeto que naquela ocasião ainda não fazia sentido, uma loja autônoma. Mas de 2018 para 2020, passados esses dois anos, foi feita essa proposta da diretoria e da presidência para poder abrir essa loja, que iria atender nossos clientes lá no condomínio. Então a gente estava chegando na casa do cliente e conseguimos em 45 dias abrir a primeira unidade do Irota em Casa. E desde então, desde 8 de 2020, a gente já está com 90 unidades. E a pretensão é chegar ao final do ano com umas 108, 110 lojas e para o próximo ano mais 100 lojas por ano. É um modelo que a gente está acreditando bastante nele. No Irota em Casa, uma demanda que veio para nós e um desejo até dos próprios clientes era, no momento de entrar, não ter que ler o QR Code no celular. E sim, ser mais ágil, ter uma experiência melhor. Então, o reconhecimento facial a gente implementou em duas lojas já. Então, teve uma 15 dias atrás, outra na semana passada. E esse é o modal que a gente escolheu agora para dar continuidade nas próximas. Então, o cliente se cadastra no aplicativo, a sua face e utiliza essa para entrar. Bom, fantástico os painéis hoje, né? Todos os painéis foram legais. E a gente falou do futuro, do agorismo, do futuro é hoje, o futuro é agora, né? Então, a gente pôde mostrar dois belos cases do Enxuto e do Irota, onde eles estão aplicando tecnologia a favor do varejo, a favor do consumidor e trazendo resultados para a companhia. O que é o mais legal é aplicar tecnologia, aplicar inovação e ir convertendo vendas, convertendo views, convertendo leads para o varejo. O estudo de prontidão, maturidade tecnológica e inovação da APAS, realizado em 2022, traz achados e insights muito importantes para o setor supermercadista. O primeiro deles demonstra como a área de tecnologia foi importante para dar uma resposta muito rápida ao novo cenário que se desenhou a partir de março de 2020. Então, nesse sentido, a gente tem números na pesquisa que mostram essa agilidade, essa velocidade em atender ao negócio. Ao mesmo tempo, também exigiu por parte dos profissionais de tecnologia e dos executivos, dos empresários de supermercado, muita ousadia para inovar. Então, uma série de tecnologias como, por exemplo, o e-commerce, que em 2017 tinha 34% de empresas a usando, em 2022 a gente tem quase 71% das empresas que já adotam a solução de e-commerce. Teve esse avanço, essa aceleração muito rápido. Mas tudo tem dois lados, tem o ônus e tem o bônus. À medida que também o setor conseguiu responder com muita agilidade, muita prontidão e com muita inovação, com um olhar bastante estratégico do negócio, ficaram algumas pendências. Então, é sempre importante a gente, quando percebe os grandes movimentos, identificar não somente as tendências, mas também as pendências que vão ficando. Uma delas que a gente, na pesquisa, consegue identificar é o que a gente chama de maturidade tecnológica. Porque você tinha um status quo, que com a pandemia se faz acelerado, quando você fica com um gueto, você fica com potinhas para fechar, com cadeados para sair trancando. E isso aparece em números no estudo. O quão importante é, para esses profissionais, saírem colocando as coisas agora em caixinha, botando a chave e fazendo alguma... trancando coisas, dados, ações, atividades, muito importantes na área de tecnologia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL